Salve, taverneiros! Sejam bem-vindos! Eu sou o Júnior da equipe Taverna de Rivia e estou aqui postando meu primeiro vídeo no canal e eu vou falar sobre vídeos de jogos e hoje vamos falar sobre Dark Souls 3. Bem-vindo à Taverna de Rivia, o lar de Geralt, governado por Mivy, a Rainha Branca. Hoje eu vou trazer aqui para vocês um vídeo dos 5 bosses chefões mais difíceis de Dark Souls 3. E galera, o vídeo não está em ordem do mais difícil para o mais fácil e sim em ordem aleatória mesmo, certo? É os bosses que eu acho mais chato, tá ligado? Então vamos lá! Começando em quinto lugar, a Dançarina do Vale Boreal. Galera, a Dançarina do Vale Boreal não é apenas um dos bosses mais difíceis de Dark Souls 3 e é também um dos mais bonitos. É um boss no qual devem apostar numa postura defensiva e tentar manter a distância. As janelas e brechas para atacar são curtas e dar mais do que um golpe a mais jogada arriscada. Alguns dos seus ataques têm um alcance surpreendentemente longo e seus combos fazem com que rapidamente fiquem sem estamina, o que deixa vocês completamente expostos a mais ataques que levam à morte. É um boss muito bonito, galera. Tipo, a Splash Art dela, tudo dela é muito, muito bem feito, só que é um boss muito carniça, certo? Geralmente, você vai enfrentar ela no nível 60, 70 do Dark Souls, porém, se você quiser um pouco mais de ação, você enfrenta ela no nível baixo e você vai ver o que é desafio. Em quarto lugar, galera, Pontífice Sullivan. O Pontífice Sullivan é o primeiro pico de dificuldade em Dark Souls 3, depois de vários bosses fáceis de derrotar, entre aspas. O jogo atira-nos para a boca do lobo e obriga-nos a dominar várias técnicas de jogabilidade. O Pontífice Sullivan invoca um clone que repete seus ataques duplicando a dificuldade e o número de golpes com os quais tem que lidar. É possível derrotar o clone, mas eventualmente outro será invocado. Galera, o Pontífice Sullivan é um dos bosses que eu mais tive dificuldade de enfrentar, pois eu fui, assim, esperançoso mesmo, eu estava a nível alto já quando enfrentei ele, e eu fui e falei, tá, não vai ser tão difícil assim. E como eu jogava de cavaleiro, eu estava com uma build bem pesada e, tipo, tanque, só que é lenta. Aí, cara, quando ele começa a invocar os clones, rapaz do céu, é difícil demais, é muito complicado. Mas tem uma brecha. Antes da boss fight, de entrar na boss fight dele, tem dois summons que você pode invocar para pessoas se ajudarem. Pessoas, no caso, NPC. E aí que faz a boss fight um pouco mais fácil. Falou? É isso. Em terceiro lugar, Campeão Gundir. O Campeão Gundir, galera, é um boss opcional. Inicialmente é o Index Gundir, o primeiro boss da Dark Souls 3. É o primeiro boss da Dark Souls 3, exatamente. E esse é um boss extremamente agressivo, rápido e tem ataques com um longo alcance, sendo difícil recuperar sua vida. Ele não dá espaço e brecha para nada. A sua única fraqueza é o Parry. Se utilizar o escudo no momento certo, é a brecha para a vitória. Então, galera, esse boss é totalmente opcional. Ele fica lá em Fire Link Apagada, depois do Oceiros. É um boss opcional, se você não quiser enfrentar, tudo bem. Mas se você quer pegar a tão espelada platina, é bom você enfrentar ele, porque é um boss bonito. Não é tão difícil assim, só que ele é muito rápido e tem muito alcance. Então você tem que estar esperto com os Parry e as esquivas. Em segundo lugar, Príncipe Lorian e Lothric. Na primeira fase desses bosses, a gente enfrenta o Lorian, o Elder Prince, que por alguma razão apenas consegue se movimentar de joelhos. Apesar disso, não subestimem. Lorian consegue teletransportar-se para a nossa costa e ter uma espada de fogo bastante poderosa. As suas habilidades também incluem incendiar parcialmente o chão e lançar uma onda de magia que causa muito dano se te acertar. Ao concluir a primeira fase, aparece Lothric, o Younger Prince, que ressuscita o seu irmão e sobe para suas costas. Nessa parte, a luta fica muito mais difícil, pois para vencermos, precisamos derrotar o Lothric. Caso contrário, estará sempre a ressuscitar o seu irmão mais velho, sendo um boss bastante complicado e pegando o segundo lugar na nossa lista. Então, galera, esse boss é um pouco complicado, porque são dois bosses que você tem que enfrentar, são duas vezes que você vai ter que matar ele. Você tem que matar o primeiro, o Lorian, e depois você tem que matar o Lothric. E se você mata o Lorian primeiro, o Lothric vai conseguir ressuscitar o Lothric todas as vezes. Então você tem que focar em matar o Lothric primeiro, certo? E é isso aí. Em primeiro lugar, rei sem nome, Nemeless King, como vocês preferem. Curiosamente, galera, o boss mais difícil, na minha opinião, de Dark Souls 3 é completamente opcional. Pode chegar ao final do jogo sem sequer passar pela aranha onde se encontra esse boss, mas sinceramente vale muito a pena o sacrifício, pois é um boss incrível. O rei sem nome é o boss mais épico de Dark Souls 3 e, segundo a interpretação da lore, é o filho de Gwyn, o Lord of Cinder, que é o último boss de Dark Souls 1, certo? E esse boss é um dos poucos que está dividido em duas fases. Na primeira, tem que derrotar o seu dragão, o rei da tempestade, mas a primeira fase é bem tranquila, apenas a câmera pode dar umas trolladas. Já na segunda, após matar o dragão do rei sem nome, ele fica pistola e é aí que o verdadeiro desafio começa. É um dos bosses extremamente fortes e rápido, com ataques imprevisíveis e muito chamo e precisa de ajuda desse boss, mas não é nada melhor que derrotá-lo sozinho. Inscreve no canal, não deixe para depois, a gente sempre está fazendo vídeo bacana, notícias, resumos, nossa meta no momento são mil assinantes e a gente precisa de você. Habilita o sininho para sempre que houver vídeo novo que você seja notificado. Comente, compartilhe com seus amigos, deixe aquele like e até uma próxima. Falou!